Olá, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência. Hoje eu gostaria de debater um tema bastante interessante e ao mesmo tempo polêmico, sobre a questão da democracia. Constantemente nós estamos aí nos debates políticos, tanto na época das eleições como quando temos problemas nas escolas, nas universidades. E constantemente a gente recorre a essa palavra, democracia. A democracia ocidental que vem da Grécia Antiga, que nos primeiros tempos de Sócrates e Platão, somente os governantes desfrutavam dessa liberdade de pensamento, de ideias. E com o decorrer do tempo, as massas foram começando a se mobilizar e ganhar um entendimento maior de democracia. E o conceito de democracia foi se expandindo. E democracia hoje seria, em teoria, o governo do povo, não é um governo teocrático, onde se é feita a vontade dos governantes, como a ditadura. Não é uma oligarquia, onde é poucos no poder, poucas famílias, poucos grupos no poder. Mas é um governo que todos, através da participação política, através das reivindicações sociais, através do voto, escolhe aqueles governantes que julgam serem mais habilitados para representar seus interesses. Porém, na democracia, ela abre um espaço, ela não é um sistema perfeito, ela abre um espaço para surgirem cidadãos que querem representar os demais com políticas realmente voltadas para o público, principalmente as minorias, os grupos mais necessitados, tanto no setor econômico, quanto no setor de representação social, política, cultural, e por aí vai. Mas, porém, a gente vê nesse momento, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, uma crise na democracia. E por que essa crise na democracia? Geralmente, se tem a ideia que a democracia, ela vem com os partidos de esquerda. Por quê? Porque desde aquela época da Revolução Francesa, onde o pessoal que ficou à esquerda era o pessoal mais liberal, que queria a república e tudo mais, e os da direita ainda queriam conservar determinados aspectos do império, da monarquia francesa. Só que o processo histórico vai mudando, ele nunca permanece estático, a história está em constante movimentação, em constante mudança. E hoje há uma grande dificuldade em se entender bem o processo de direita e esquerda. Geralmente, ainda acontece, por exemplo, de os partidos de esquerda, tanto no Brasil como fora do Brasil, serem considerados como os liberais. Liberais em relação ao aborto, em relação às drogas, questões religiosas, mas geralmente, nem sempre, mas geralmente são mais neutros em relação a questões religiosas. E os partidos de direita, geralmente, mas nem sempre, que é bom separar a direita nazista e a direita não extremista, vamos dizer assim. Mas geralmente é mais ligado a esses setores religiosos, a setores mais presos, mais tradicionais, a cultura. Mesmo que seja uma cultura ultrapassada, geralmente ela é mais apegada. Mas é como eu digo, geralmente, não é sempre. Tem essa tendência. Porém, eu questiono a existência, realmente, de uma democracia plena. Por quê? Porque, como eu já disse, a democracia é um sistema falho, porque, na teoria, ela dá a liberdade de o cidadão expressar o seu pensamento e, expressando o seu pensamento, contribuir com novas ideias políticas e sociais para a sociedade. Mas a democracia, ela abre espaço também para imperialistas, conservadores, vamos dizer assim, autoritaristas. Por exemplo, o grande problema da esquerda, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, é que eles fizeram muitas promessas, muitas promessas de mudanças na sociedade. e algumas eles realmente fizeram. Para quem não sabe, o sistema de saúde nos Estados Unidos é uma tremenda porcaria. Só atende mesmo você em caso de emergência. No resto, você tem que pagar. Não tem um sistema público de saúde. Mas, no caso, vamos dizer assim, o Obama, que seria a esquerda, os democratas, seriam o partido de esquerda, nos Estados Unidos. Eles deixaram a coisa menos ruim, vamos dizer assim. E deu uma pequena melhorada no atendimento. Porém, não estava perfeito. Tanto é que estava tendo muitas revoltas nos Estados Unidos que todas as promessas que o Obama fez não foram cumpridas. E vem a crise financeira, e o país acabou se desgastando. Por mais que ele retirasse as trocas do Iraque, ele enviou outras para o Afeganistão e o pessoal estava com medo de tanto investimento em guerra, e mais guerras, e mais guerras. E os Estados Unidos sempre entram em crise. É justamente isso. É guerra. Sai de um país e entra em outro. Aí gastam milhões e milhões e quando menos espera a economia está estourada. Aí surge esse pessoal de direita, no caso, agora com o Trump, com um discurso que agradou as massas, que seria o líder na resistência contra a opressão dos governantes, de fazer os Estados Unidos superar essa crise. Fez um discurso que todos queriam ouvir e ele acabou ganhando. Aqui no Brasil a gente vê a ascensão de alguns políticos também que trazem discursos que algumas coisas realmente seriam necessárias de mudanças. Então, eles sabem realmente o que o país precisa e o que o pessoal mais democrático, vamos dizer assim, mais de esquerda, não cumpriu a promessa do bem-estar social. Então, eles sabem muito bem atacar isso aí e o pessoal realmente acredita, né? Porque realmente vamos concordar que é convincente em uma crise econômica alguém chega prometendo uma restauração econômica, moral do país, tudo é natural que muita gente se passe, né? é muito fácil criticar, mas às vezes realmente é difícil. Até mesmo os intelectuais, pessoas de grande leitura foram influenciadas por Hitler. Mas por quê? A Alemanha tinha um governo corrupto, a Alemanha estava em crise financeira, as outras nações da Europa depois da Primeira Guerra deixaram a Alemanha num estado humilhante em que a Alemanha não podia nem ao menos se armar. Então, ele usou todo um argumento juntando verdades com grandes mentiras, mas no meio daquelas mentiras existiam algumas verdades sobre essa questão, né? De querer impedir a Alemanha de poder se desenvolver militarmente enquanto as outras nações estavam com um poder militar muito forte e ele queria defender o país dele, então, qualquer cidadão patriota e dizer eu concordo com isso, nós temos que reforçar a nossa segurança. Foram outras questões de trabalho que ele soube defender muito bem e agradou realmente muito a Alemanha, tanto é que realmente ele organizou a economia alemã, né? Fome na Alemanha ficou quase zero quando ele assumiu. A questão é a questão assim, a questão é a questão, foi muito desculpa, mas a questão é que o medo da crise, da fome faz você acreditar nesses heróis. O problema foi aquela questão da perseguição aos judeus, aos ciganos, né? A todos os grupos étnicos que não seriam da raça superior e quando esse sistema entrou em crise e quando a perseguição ficou forte e veio a guerra a ensino todo mundo se levantou contra Hitler. Mas o que eu acho interessante é que mesmo tendo acabado a segunda guerra, tendo tido milhões de mortos, você vê uma terceira guerra aí que pra mim ela já começou ou só falta bater o martelo oficialmente, porque a segunda guerra ela já tinha começado antes de 1939, né? A Alemanha já estava invadindo alguns países, a Itália ali, a Etiópia e outras nações quando a Alemanha invadiu a Polônia foi quando foi declarada oficialmente a segunda guerra. Mas a gente já vê um clima de tensão, né? Síria, né? Estados Unidos, Rússia, vem a Coreia do Norte. É... E a gente vê todo esse processo histórico, toda essa violência que acontece com tantas mortes, com tantos prejuízos para a humanidade. Mas a gente fala, né? Constantemente no curso de História o que quer aprender com o passado para não repetir os mesmos erros. Mas a gente repete os mesmos erros porque nós votamos nos corruptos que nos deixam enganar com discursos que vão trazer um bem-estar social e não trazem e quando trazem, trazem o mínimo possível acabando abrindo espaço justamente para os extremistas, né? Seja eles de direita ou de esquerda, porque também tem extremistas na esquerda como no caso, por exemplo, na Rússia, na época de Trostock, Lenin, a União Soviética tinha um bem-estar social, a economia estava bem, o pessoal tinha que se alimentar, mas todo mundo estava com medo de Stalin. se você pegar aqui no livro o pensamento vivo de Lenin, logo no começo do livro, o pensamento vivo de Lenin, ele fala constantemente o medo que Stalin causava a ele, que eles tinham que deixar Stalin ali escanteado. O pessoal não ouviu ele. após a morte dele, o seu herdeiro Trostock foi dispensado em Stalin e implantou uma forte ditadura na União Soviética. Entendeu? essa outra obra que apesar de ser uma ficção, né, Albus Hurley, Admirável Mundo Novo de Albus Hurley, é uma ficção, né, uma obra literária, né, de ficção científica, mas porém muito real, porque ele foi feito justamente nesse período da Segunda Guerra, onde se buscava a formação de uma raça perfeita. E ele traz muito bem isso aí, e o que eu acho interessante é que ele aborda no livro o seguinte, é, que as pessoas elas têm diversões, elas têm jogos, elas têm sexos, é, elas têm oportunidades, assim, de consumo. Hoje, por exemplo, a gente consome bastante, a gente consome até o que não precisa, o que não nos faz tanta falta, mas a gente sente aquele vício de consumir. É celular, é chocolate, sei lá, iPhone, iPod, é, coisas muitas vezes que você já tem, você quer trocar, saiu o modelo de 2016, você tá ele novinho, bonitinho, mas você já vai comprando em 2017, depois de 2017, vem o 2018, você compra em 2018, sendo que o 2017 tava bom. e a gente pensa que essa liberdade de consumo, que na realidade só enriquece as grandes empresas e prejudica o nosso bolso e o bolso dos pais, pra quem é dependente dos pais, é, confunde isso com a democracia. Aí vem aquela frase de Aldous Hullies, que uma ditadura perfeita, ela tem justamente isso, a aparência de uma democracia, onde pela questão do consumo e da liberdade, entre aspas, que é justamente essa liberdade é a questão da promiscuidade. você vê que as músicas decaíram muito de uns tempos pra cá, tem músicas boas ainda, mas ultimamente em todos os estilos musicais, não tô menosprezando um estilo pra beneficiar outro, não, em todos os estilos musicais, decaiu muita qualidade da música, sempre houve depravação, sempre houve palavrões de músicas, isso é normal. O problema é que hoje há uma decadência muito grande de músicas críticas, políticas, e só tá indo mais pra questão de orgias, de palavrões e sem sentido, muitas vezes é um palavrão que não está bem colocado numa crítica política, é simplesmente por falar mesmo. E também a questão intelectual se perdeu, se a música era uma expressão intelectual, além de um entretenimento, uma forma de você dispersar, intelectualmente, dispersar suas ideias, não, ficou uma coisa assim, banal. E essa questão política, um livro que eu já comentei sobre ele quando eu falei sobre o nazismo, que é esse livro aqui, Aventuras na História, nazismo, as grandes reportagens, mostra, por exemplo, os partidos de direita na Alemanha, que fazem aquele discurso de ódio contra os imigrantes, nessa crise que teve, onde está reino muito imigrantes para a Europa, fugindo desses países do Oriente Médio, com aquela questão do Estado Islâmico, impondo uma forte ditadura nesse país. e eu compreendo que nenhum país do mundo, principalmente os países europeus, por serem pequenos geograficamente, eles podem simplesmente abrir as portas para todo mundo entrar, sem nível isso. Eu compreendo isso. Tem que ter um limite, tem que ter todo um cuidado, até porque existem os infiltrados, os terroristas, isso é perfeitamente natural. O problema é que se você for naquele filme, documentário, que é de forma humorística, mas muito bem crítica, eu vou ver se eu acho ele aqui, coloco na descrição do vídeo, mostra ainda a forma como muitos alemães ainda carregam aquele preconceito, que não é só na Alemanha, tem na Grécia, recentemente teve uma passeata na Grécia, agora nesses anos 2000, no começo dos anos 2000, 2005, se não me engano, quando o pessoal pedia a volta do regime nazista, e na Alemanha o pessoal falando para tirar de lá os muçulmanos, muitos desses pessoal, que vem do Oriente Médio, muitas vezes nem convertido mais ao islamismo, porque já nasceu e se criou na Europa, e na Europa tem decaído muito a questão religiosa. Existem muitas pessoas religiosas, obviamente, mas existe um número maior de ateus agnósticos, em relação, por exemplo, aos países da América do Sul, tem aumentado mais isso aí, mas só por você ser de origem muçulmana, de origem árabe, ou até aqui mesmo, da América Latina, ou de qualquer outro país, carrega aquele óleo, manda esse povo embora para qualquer lugar, quer dizer, antes era com os judeus, na época de Hitler, agora vem com os muçulmanos, os árabes, com os latinos, os Estados Unidos também é campeão de preconceitos, contra os mexicanos, contra os demais latinos, teve um tempo aí, teve um americano, que eu não sei o nome dele, um apresentador aí, faz tempo, eu era criança quando vi isso, o cara urinou na bandeira do Brasil, disse que os brasileiros tinham que voltar para o Brasil, e o cara não recebeu nenhuma punição, a embaixada brasileira protestou lá, mais foi mesmo que nada, porque dizem que é a defesa da democracia, mas que democracia é essa? Incentivar o ódio para pessoas de outros países, isso não é democracia, mas a crítica de Aldous Han e de outros pensadores, é isso, é que a democracia, ela tem essa aparência perfeita, todo mundo fala o que quer, você tem a liberdade de comprar, de consumir, de se prostituir, de se drogar, porque a droga se torna um tipo de divertimento, um relaxamento para todos os problemas da vida, ela dá aquela calmaria, e você acha que com isso você vive em uma democracia, quando na verdade você está vivendo uma teocracia, realmente uma ditadura camuflada de democracia, como eu citei esse exemplo dos Estados Unidos, esse cara não sofreu nenhuma punição, esse jornalista, e a mesma coisa na Alemanha, você vê que até os partidos de esquerda, que faziam uma política mais humanitária em relação aos migrantes, começaram a adotar o discurso dos partidos de extrema direita, como uma forma de não perder seu eleitorado, porque estavam perdendo o eleitorado deles, então, ainda que de forma mais light, mas estamos trazendo aquele discurso, um discurso de ódio sobre os imigrantes, mas de forma mais educada, vamos dizer assim, você pode ver neste livro aqui, no final dele, ele retrata muito bem isso, eu recomendo que vocês comprem, tem aí nas bancas de jornais, revistas, pela internet, é muito fácil achar, eu comprei esse aqui por R$29,90, muito bom, diga-se passagem um livro, e vocês vão ver que a democracia que a gente imagina muitas vezes, ela não funciona como deveria funcionar, como a gente acredita que ela funciona, como nós queremos que ela funcione, aí eu pergunto, nós vivemos uma democracia, ou a democracia é só um sistema de alienação, em que você pensa ter a liberdade através do voto na época das eleições de escolher seus pseudos representantes e pela sua liberdade de consumo, de produtos, roupas, produtos eletrônicos, drogas, jogos eletrônicos, etc, 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 será que essa liberdade que nos dão de gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro favorecendo aos produtos do sistema, será que a gente não confunde essa liberdade que eles nos dão de enriquecer quem está no poder com democracia e essa pseudoliberdade que nós temos que vem de dois em dois anos, tem as eleições federais de quatro em quatro anos, aí dois anos depois que também no período de quatro em quatro anos as eleições municipais aqui no Brasil, será que a democracia não é somente uma forma de nos silenciar e dizer, ok, você tem a liberdade, você votou, você votou em fulano, pelo outro em ciclano, bom ou ruim, você votou nele, será que a democracia não é uma forma de alienação ao invés de realmente uma forma de representar o povo, deixar o povo consciente onde o povo realmente governa, ou é a mesma elite que está governando e dando apenas pequenas liberdades para nós apenas como uma forma de meio que conter uma revolta maior da população. É um questionamento que eu faço, eu gostaria que vocês comentassem aqui nos comentários do vídeo e quem não for inscrito no canal, se inscreva aí e vejam e analisem realmente nosso conceito de democracia, se realmente nós estamos vivendo uma democracia ou apenas uma ilusão democracia com as falsas liberdades que o sistema nos oferece. mas quando nós precisamos realmente de uma democracia para melhoria na educação, na saúde e em tudo mais, a gente muitas vezes é censurado, seja nas escolas, nas universidades e onde mais, por lermos determinados autores, por expressarmos determinadas ideias, muitas vezes nosso pensamento é restringido. Na própria universidade, nas próprias escolas, onde seria um local de respeito, as diferenças, você ver que pessoas que têm um pensamento diferente que vai encontrar a estrutura do sistema vigente, ela é descriptada tanto pelos colegas como pelos professores como todo o sistema em si. Ou seja, será que essas pessoas não foram condicionadas a amar um sistema que as ilude de democracia, mas quando aparece alguém que fala o que pensa, que fala o que... o contrário do sistema e que deveria ser respeitado ainda que não concorde com ele, mas se vive numa democracia para respeitar a opinião do colega e tentar trazer algo de bom disso, ou por essas ideias ser contrárias tanto à questão da esquerda quanto à questão da direita. Essas pessoas que têm esse pensamento são meio que escanteadas, censuradas pela sociedade. Então, onde está a democracia nisso? Essa é a pergunta que eu faço. Bem, eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Eu espero que vocês vejam esse vídeo todo. Se inscrevam no canal. Eu queria fazer um vídeo mais curto, mas essa temática é muito polêmica, muito difícil de ser tratada, então não dá para fazer um vídeo mais curto do que eu pude fazer. Eu ainda resumi bastante o que eu queria falar. Lembrando, como eu já disse, eu estou devendo alguns vídeos, vou fazer mais, esperar melhorar um pouco aqui da gripe, porque a gripe me pegou esses dias, mas aos pouquinhos, aos pouquinhos, sempre que tiver uma folga do trabalho, eu vou fazendo novos vídeos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Bye.